Um grave acidente deixa cinco pessoas feridas, incluindo uma criança. Foi uma batida de frente entre dois carros aí na região. Fidel, como é que foi essa história? Isso, Riva. Uma batida de frente foi na BR-163, na região de Mercedes, aqui no oeste do estado. Um dos carros, de acordo com a polícia, tentou uma ultrapassagem irregular e acabou causando esse acidente. Os dois veículos bateram de frente. A gente vê nas imagens, no carro prata estava apenas o motorista. E no carro preto estavam três mulheres e também um bebê de três meses. O motorista sofreu ferimentos moderados. As mulheres, uma delas teve um ferimento mais grave e os outros ocupantes, incluindo o bebê, apenas ferimentos leves e moderados. Mas todos precisaram ser encaminhados até hospitais ali da região, principalmente para a observação, Riva.